Boa tarde, então, a todas e a todos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer ao convite para estar aqui mediando essa mesa, como um convidado ad hoc. Pode levar. Oi. Desculpa, ouvi alguma coisa. Como um convidado para poder apresentar aqui essas pessoas incríveis que vão falar. Então, muito obrigado, Cecília. Muito obrigado, Júlia. Essa é, como vocês sabem, a última, ou a mesa de encerramento, a última sessão do ciclo de debates mitologia greco-romana no cinema. E hoje a gente vai ter a presença das nossas queridas Sandra Bianchetti, da Federal de Minas Gerais, professora de Língua e Literatura Latina. Júlia Avelar, também da Universidade Federal de Uberlândia, que está também organizando esse ciclo, trabalhando com o vídeo. E depois o nosso querido convidado Martin Winkler, que vai apresentar um debate, uma conversa com todo mundo, depois das falas da Sandra e da Júlia, num Q&A que a gente vai ter em seguida. Então, eu vou apresentar rapidamente os nossos convidados em inglês, e depois nós passamos para a professora Sandra Bianchetti. So, welcome, everybody, to this roundtable discussion, to this last session of this ciclo de debates, this debates cycle called mythology, Greek-Roman mythology in cinema. And this afternoon, we have the wonderful opportunity to listen to Professor Martin Winkler talk about his very recent and very interesting book, Ovid on Screen, A Montage of Attractions. And before we listen to Professor Winkler, who is a distinguished classics professor at George Mason University, and has published extensively on classical reception studies, especially on classics in the cinema, classics on screen, with some of the most important books in this topic in all of our field of classical reception studies. And I would like to point out just some of the highlights of his production in this area, which is very vast. We have at least 10, 15 books, which are really excessively and structurally important to the field of classics in the cinema. Some of them are very well-known, such as cinema and classical texts, Apollos New Light from 2009. And some of them deal with specific films, such as Gladiator, film and history, 2004, Troy, from Homer's Iliad to Hollywood Epic, 2006, Spartacus film and history, 2007, The Fall of the Roman Empire film and history, 2009, and some of the other ones. And also, especially for me and in particular, this very recent and interesting book, Ovid on Screen, A Montage of Attractions, which came out last year. So thank you very much, Professor Winkler, for being here with us. It's a pleasure to listen to you, to hear you again. It's my pleasure entirely. Thank you. Such as last time. And then I will present briefly my fellow colleagues and friends, Professors Sandra Bianchetti and Julia Avelar, who are going to speak in this order first before our debate. Professor Sandra Bianchetti, Bianchetti, as most of you probably know her, is one of the most important Brazilian classicists and translator. I absolutely love her translation of the satirical, which I usually, I've been using with my students since a long time ago. She's a professor of classics at the Federal University of Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, and has been working on classical literature, especially Roman literature, for a very long time now. Thank you very much, Professor Bianchetti, Professor Sandra. And I miss being around people such as you that I haven't seen in quite a long time. So, and we also have today with us, Julia Avelar, who is a professor of Latin language and literature at the Federal University of Uberlândia in Minas Gerais. Some of you also may know her because of her organizing the series and working with Roman literature and reception in the cinema as well. So, thank you very much. And I'm really glad to be here just to present those wonderful people and conduct the debate later. So, thanks, Cecilia. Thanks, Julia. Let's go to our first speaker, which is now Professor Sandra Bianchetti. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Hello. Rodrigo, I thank you for your generous words in the presentation. Thank you for your very kind words presenting me. It's a wonderful thing to be doing on our Saturdays and during pandemic times. So, I thank you very much for having, inviting me to be here today for the last day. Estamos todos nós vivendo tempos muito difíceis, very hard times. So, it's been a relief to meet people from all around the world and talk about cinema and classical texts. Estar aqui acompanhando todo o evento tem sido realmente um alívio, um momento maravilhoso que, a partir de Cecília, todos vocês estão aqui nos proporcionando. Muito obrigada, Cecília. Thank you very much. Bom, na minha fala, eu vou quase que, de alguma forma, mostrar o caminho da cooperação que tem havido entre a Jordan Mason University e a Universidade Federal de Minas Gerais, principalmente, nas pessoas de Martin Winkler e Maria Cecília Coito. Então, eu vou dividir a minha fala em dois momentos principais. No primeiro momento, eu irei falar um pouco sobre a produção bibliográfica de Martin Winkler e, no segundo momento, eu vou fazer uma timeline, uma linha do tempo dos momentos que nós tivemos a grande chance, essa grande oportunidade de acompanhar o trabalho do professor Martin Winkler. A minha ideia é fazer essa timeline e também mostrar geograficamente como que esse trabalho da Cecília teve uma mudança bastante marcante e isso é, eu acho que são, é o principal desse curso aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma tela, share screen, and I will follow from that point. Thank you. Aparece para vocês? Can you see it? Sim. Yes. Thank you. Bom, então, a minha fala, eu intitulei Martin Winkler e a cooperação com brasileiros nos estudos da recepção dos clássicos no cinema. É basicamente uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a George Mason University que, conforme tentarei mostrar, se expande ao longo do tempo e do espaço geográfico desse livro. Bom, vocês já viram Martin, né? Então, todos os livros do Martin, essa é a foto oficial do Martin que está na página da George Mason University, com esse sorriso, e justamente o sorriso para mostrar que os livros do Martin são livros, como ele próprio diz, Books for Lovers of Classical Literature and or Cinema, Better and than or, como ele gosta de demarcar. Então, eu vou falar um pouco sobre esses livros, né? E a partir de uma separação que ele próprio faz desse processo de mudança que é do texto à tela, né? Nós poderíamos pensar, então, em duas formas básicas de que esse processo de mudança ocorra. Vai aparecer a partir da transformação de textos clássicos para a tela, como em filmes baseados, textos épicos, trágicos, cômicos, historiográficos, né? Gregos e romanos, né? Daqui a pouco o Rodrigo apresentou alguns, eu vou também detalhar alguns, né? E também esse processo de mudança do texto à tela, ele pode ocorrer através da descoberta e interpretação de temas e arquétipos clássicos em filmes não diretamente baseados na atividade. Eu vou fechar aqui. Bom, desculpem. Desculpem que não estava aparecendo bem. Agora aparece melhor. Bom, então, esses dois tipos de processo, dos natureiros de processo, estão exatamente no livro do professor Martin Winkler, do qual a Júlia falará em mais detalhes em seguida. Bom, desse primeiro tipo de processo de mudança do texto para a tela, né? O professor Rodrigo antecipou. Eu trago aqui, né? Alguns, não são todos, né? A produção bibliográfica do professor Martin Winkler é muito ampla, então eu selecionei alguns, né? E que tem todos eles o mesmo subtítulo Film and History, cada um desses direcionados a um dos filmes. São estudos aprofundados, né? São livros editados pelo professor Martin, ele não escreveu todos os capítulos, né? Mas convidou vários grandes especialistas em cinema e em estudos clássicos para compor, para editar todos esses livros, né? O primeiro deles, um sucesso recente de bilheteria, né? O Gladiator. Logo depois, o professor Martin publicou o Spartacus, sobre o Spartacus, e em seguida, The Fall of the Roman Empire. Seguindo nessa linha do tempo, esses três livros, eles trabalham exatamente nessa discussão aprofundada das questões historiográficas, culturais e filmicas que envolvem todas essas produções a partir de textos ou de eventos históricos da antiguidade, né? Já na... Seguindo mais a linha dos temas clássicos, né? Eu chamo a atenção aqui para esses três livros, né? Também Rodrigo chamou a atenção para Cinema and Classical Texts de 2009, né? Logo depois, eu chamo a atenção também para Classical Literature on Screen, Affinities of Imagination, e o livro mais recente de, como eu disse, de que Júlia falará em mais detalhes, ou Vida on Screen. E esses livros já são livros autorais do professor Mark Winkler, os anteriores ele editou. Então, nesses livros nós temos aí uma discussão teórica e prática em que o professor Mark Winkler traz para si toda essa discussão, inclusive não evitando a questão terminológica e propõe a questão terminológica que é muito difusa, né? A imagem que o professor Mark Winkler usa é a de Terminological Jungle, né? Então, a metáfora fica evidente, né? Então, ele não evita nos seus livros essa discussão, mas ele propõe, então, a ideia de Affinities e a constrói, então, a partir dessa, da ideia de usar Apolo como o propiciador de toda essa, esse novo modus de Wendy da antiguidade que é o cinema. Ah, bom, ainda eu vou chamar atenção para um, desculpe, um trecho específico do Classical Literature on Screen. Me desculpem, a imagem não ficou muito boa, mas eu vou, eu vou seguir, então, a partir só dessa segunda parte aqui, né? Cortou um pouco, me perdoem. é, nowhere more than, so than in the cinema, and its later offspring television and digital media. these visions and modernizations of the past may occasionally produce blurred or distorted images, but they may also offer new insights into well-known works. essa é uma posição importante que o professor Martin Winkler marca, né? Em relação aos seus trabalhos, né? Em que a antiguidade, ela é sempre, ela é trazida, ela faz parte de a, de toda essa linha do tempo da, da cultura ocidental, né? Antiguidade greco-romana e como que isso é trazido de uma forma marcante, às vezes, mesmo de a, de uma forma indireta, em que o professor Martin, por exemplo, ele coloca como imagens distorcidas, né? Imagens manchadas, borradas, blurred, né? São essas, mesmo que sejam essas imagens, a antiguidade clássica, ela vem, ela está presente, né? E isso é algo que já, essa é uma discussão muito importante, que surgiu aqui na, em nossas tardes de sábado, principalmente, quando, em vários momentos, vários pesquisadores mostraram, né? Como que a antiguidade, os mitos, podem ser vistos de forma subliminar em vários filmes, né? Então, mesmo que sejam imagens distorcidas ou imagens borradas, imagens fuzzy, difusas, né? Isso poderia, poderia entrar aqui também, essa caracterização, a antiguidade, ela, ela subjaz, ela está presente, né? Então, essa é uma perspectiva muito importante nos livros do professor Martin Winkler, e ele já traz, exatamente, já abrindo essa perspectiva, o alcance do seu trabalho, né? Já abrindo para, não só no cinema, mas o que ele está chamando de offspring do cinema, né? Colocando aqui, televisão e mídia digital, ou até mesmo, algo que, nós vimos aqui também, algumas, sobre séries, né? Algumas séries que trazem os deuses, American Gods, por exemplo, foi objeto de uma das nossas discussões, ou mesmo, algo que o professor Martin Winkler menciona, mas ele, ah, deixa como um gap, como um, ah, algo que ainda está por fazer, que ele, ah, se orgulha de não ter feito, que é com relação aos jogos digitais, mas ainda assim, né? O espaço está aí, aberto para esses estudos seguirem. Bom, com esse comentário, então, nós vimos, inclusive, aqui, muitos, muitas retomadas, né? A medéia mexicana, por exemplo, né? Assim, a vida foi objeto de estudo da professora Charlene Miotti, né? E, da mesma forma, como nós pensamos que a toda, toda essa ambientação cultural dos mitos, ela vai ser feita sempre e isso os antigos autores já faziam, né? Ao momento cultural em que a obra é publicada, né? Então, quando a obra é publicada, nós temos aí esse momento cultural que é incorporado à própria obra. então, se nós pensávamos na medéia de Sêneca, ela não pode ser diretamente comparada apenas à medéia de Eurípides, mas tem que passar necessariamente por se lembrar da medéia épica de Ovidio, por exemplo, que no canto 7 também faz uma... Ovidio traz a descrição do feitiço, de um feitiço de medéia. Então, por que a medéia de Sêneca tem o feitiço? Vamos pensar na medéia e a de Eurípides, não, Ovidio pode ser uma resposta para isso, né? Então, essa ambientação cultural, ela é bastante importante e isso é trazido para a superfície da discussão em todos os livros do professor Martin Winkler para trazer a ideia de recepção na perspectiva de afinidades. Bom, todo esse... Eu vou falar agora um pouco, né? A segunda parte da minha fala desse percurso da aproximação entre o professor Martin Winkler e os estudos de recepção no Brasil. Vou falar um pouco. O primeiro ano, vai ser uma timeline, como eu disse, vou seguir essa linha, ano a ano. Nós vamos, então, estamos completando quase 10 anos de contato mais próximo com o professor Martin Winkler. A primeira vez que o professor Martin Winkler veio ao Brasil foi em 2011, numa reunião de Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos e não por acaso, foi a primeira mesa da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos em que se discutiu Estudos Clássicos e Cinema no Brasil, em 2011. O título do trabalho se encontra aqui. Mas a professora Cecília estava na mesa e também o professor... me desculpem, o professor Constantinos Nicolossos. Martin Winkler, bom, então, desculpa, tive que conferir o nome. Então, foi o primeiro momento, a primeira vinda do Martin que abriu a perspectiva, então, dessa aproximação que eu vou, pretendo mostrar agora com um pouco mais de agilidade, como que essa aproximação foi se intensificando e foi se expandindo. Bom, logo em 2012, no segundo ano, o professor Martin veio ao Brasil novamente e deu um minicurso no segundo Congresso da Sociedade Brasileira de Retórica, quando ele se tornou membro honorário da Sociedade Brasileira de Retórica. Em 2013, foram dois momentos, interessante notar aqui, a aproximação na palestra como keynote do seminário Arcai, tanto a Emoliserat Americanam com Derigentem, em que o professor Martin traz, com um pequeno ajuste, uma troca semântica apenas do adjetivo, ele traz a Eneida de Virgílio já para o título da sua palestra, mostrando como que os filmes de faroeste, o Weston Filmes, eles podem ser aproximados à Eneida de Virgílio, que é também um mito fundacional, um mito de fundação. O verso é exatamente idêntico ao de Virgílio, o verso 33 da Eneida, que é o último verso do proêmio da Eneida de Virgílio, trocando apenas Romanam por Americanam. E é interessante também notar que em 2013, o professor Martin já apresentou para nós, antes de tudo, o livro, talvez algo de onde tenha nascido ou tenha os primórdios do livro de que Júlia falará. foi então ministrado o minicurso Cinema Metamorphosis o Video and Cinema a Montage of Attractions. Já em 2013, então, antes de todos, digamos, a UFMG, nós da UFMG tivemos a oportunidade de acompanhar o embrião ou o início do livro do ano passado. Bom, acelerando um pouquinho, em 2014, o professor Martin também esteve aqui no simpósio Lendo, Vendo e Ouvindo o Passado para falar para nós sobre Helena. Em 2015, também, Testamentos de Orfeu no seminário e também para falar de emoções aristotélicas no cinema, Emotion through Cinematic Style. 2016, esteve no Brasil, em Brasília, para falar sobre uma ideia. Em 2017, o seminário do Quere Delectare et Moere, cujo tema foi Enargia e o Identia, um minicurso que se vincula à palestra anterior, que foi apresentado em 2013, Epic and Tragedy in the Western, novamente, o verso de Virgílio aqui, do qual eu já comentei, e o uso da palavra mollis é bastante interessante nesse contexto, que traz a perspectiva tanto concreta do esforço, do peso, mas também abstrata da importância de se fundar e essa aproximação entre romanos e Estados Unidos, ela não nos passa despercebida. Bom, também, nesse mesmo ano, uma conferência, uma palestra no Museu Mineiro, a décima musa Apolinha. Acelerando um pouquinho, mas em 2018 não é muito fácil de acelerar, porque em 2018 a parceria foi concretizada em muitos momentos. então mais um congresso da Sociedade Brasileira de Retórica, Retórica and Cinema, foram dois minicursos, Violence and Visual Rhetoric, The Question of Catharsis and Peckinpah the Wild Bunch. Esse foi uma primeira participação em 2018, ainda em 2018, o professor Martin participou do curso de extensão Mitologia, História e Cinema, essa participação foi virtual, talvez Cecília, lá atrás, pensando já de forma oracular, que a participação iria ser virtual, já convidou o professor Martin para fazer essa participação virtual, é interessante notar que esse minicurso, o curso de extensão, em que foram exibidos todos os filmes, exibidos e discutidos, todos os filmes dos volumes da série Mito e História, uma série organizada pelo professor Martin Winkler, ele vai ser reeditado este ano, a grande novidade, está para ser reeditado este ano até o final do ano, muito provavelmente em formato remoto, nós ainda estaremos em formato remoto até o final do ano, o mais provavelmente, e abrindo este ano para a participação dos professores da educação básica brasileira, os professores do ensino fundamental e do ensino médio, então, não percam, essa é, a segunda edição certamente será expandida. Bom, ainda em 2018, né, na, numa parceria da Universidade Federal de Minas Gerais e a Federal de Viçosa, né, no evento Recepção, tradição, Canibalização de Clássicos, né, o professor Martin nos brindou também com o mini curso Troy and Spartacus, The Fall of the Roman Empire and Gladiation. 2019, mais uma vez, no Seminário do Oqueira, Delectare e Etmoere, de Coro, Ornamento e Elegância na Construção do Estilo, tema do, do seminário, e a, o mini curso do professor Martin, Elegante e a Cinematográfica. Estamos chegando ao final, também, em 2019, né, esse já foi um evento que ocorreu na Grécia, né, o primeiro colóquio, Ancient Images from Greece in the New World, um projeto de abrangência internacional, né, que é coordenado pela, organizado pelas professoras Erika Anglicer, da Universidade de Londres, e pela professora Maria Cecília, e esse, esse evento aconteceu na Grécia, a, a palestra do professor Martin, The Best of Painters, Homer as Godfather of Cinema. Em 2020, já no formato online, o nono simpósio Lendo, Vendo e Ouvindo o Passado, cujo tema foi Diálogos entre Arqueologia, História, Literatura e Filosofia, né, com a palestra Eisenstein's Acrópole. E, para encerrar, hoje, nessa mesa de encerramento, no ciclo de debates, mitologia greco-romana no cinema, em que, a, nós temos, né, a, aí, um, um amplo espectro de, a, é, que nos mostra toda a capilaridade desse trabalho do professor Martin, ao longo de dez anos, essa proximidade, como eu disse, temporalmente, ela se marca, que eu procurei demonstrar isso, né, de dois mil e onze a dois mil e vinte e um, em todos os momentos, até dois mil e dezenove, inclusive presencial, né, então, essa, essa aproximação, ela foi feita de uma forma muito, muito direta, muito orgânica, né, e eu gostaria, então, também de demarcar como que isso ocorre em termos geográficos no Brasil, porque eu chamei atenção para os principais, os principais eventos de que o professor Martin Winkler participou, foram os eventos, digamos, que a, o trouxeram de forma a, a primeira para o Brasil, mas, a, estando aqui, o professor Martin Winkler circulou pelo Brasil e eu quero mostrá-lo através de um infográfico como que isso ocorreu, né, então, observe, espero que esteja visível para vocês, né, a, a exceção da região norte, it's missing out, Martin, a, a exceção da região norte, o professor Martin esteve em várias outras regiões e vocês vão, a, perceber que muitos dos, dos estados por onde o professor Martin esteve, a, professores estiveram aqui falando para nós de seus trabalhos, né, e eu vou, vou lembrar que a primeira mesa sobre estudos clássicos e cinema foi em 2011, exatamente há 10 anos, com o professor Martin e a professora Maria Cecília e o professor Constantino. Então, ao longo desses 10 anos, né, então, eu espero ter conseguido mostrar como que a, as vindas, né, a presença do professor Martin Winkler impulsionou, incentivou os estudos de recepção da, da literatura greco-romana no cinema, né, então, nós temos aqui o FMG, né, várias pessoas, o FV, o FOP, Federal de Equitinhonha e Vale do Mucuri, a Federal do Espírito Santo, professora Lenis, esteve aqui, o FMJ e USP, ou seja, todos os estados do Sudeste, né, tiveram oportunidade de ter esse contato com o professor Martin. No Centro-Oeste, a Federal de Goiás, professora Carla Damião, o NB e o NICUB. No Sul, Federal do Rio Grande do Sul e a Federal do Paraná, né, nós tivemos, hoje temos o professor Rodrigo e tivemos também a presença da, da professora Renata Garrafone, que falou exatamente do, do, do filme Gladiador e também do, do Satírico. na mesa com o professor Cláudio Aquatti, né, e no Nordeste, Federal da Bahia, professora Marante, esteve aqui conosco, né, e a Federal do Ceará. Bom, esse, então, é a, é o alcance dos estudos que têm sido feitos, que têm sido avançados, né, a, aqui no, no Brasil, através dessa parceria, através dessa cooperação com o professor Martin Winkler. eu vou encerrar a minha fala já abrindo perspectiva para a fala da Júlia, né, eu gostaria, então, de encerrar mostrando, né, como que nas metamorfoses de ouvido, eu vou encerrar com as primeiras palavras de ouvido, os quatro primeiros versos da metamorfose de ouvido, né, que, que eu trago aqui em a, latim, né, na versão latina, mas eu vou ler para vocês a versão em português com a tradução gentilmente seguida pelo nosso moderador, professor Rodrigo Gonçalves, né, formas o espírito em pele que eu conte, mudadas em novos corpos, deuses as bases, pois vós também as mudastes, minhas inspirai, e da primeira origem do mundo, aos meus tempos, conduzi um poema perpétuo. Eu agradeço ao Rodrigo pela gentil a sessão da sua belíssima tradução, eu quero encerrar, então, falando das metamorfoses e pensar que aos meus tempos, né, nós poderíamos mudar aí, nos colocar no lugar de ouvido, né, conduzir um filme perpétuo, né, podemos pensar aí sempre nesse processo de mudança de metamorfose que tem ocorrido ao longo de todo esse processo aí que eu tentei de alguma forma apresentar a vocês. Com a tradução do Rodrigo, eu encerro a minha fala e agradeço a vocês por estarem aqui e acompanharem a minha fala. Obrigada. Obrigado, professora Sandra, pela fala muito bonita e demonstrativa dessa cooperação tão importante que tem acontecido entre as instituições brasileiras, especialmente a partir da UFMG e das professoras Cecília e do esforço de todos os envolvidos há tanto tempo, né, e o professor Martin Winkler, que tem trabalhado, como eu já tinha dito no começo, como uma das figuras mais relevantes para pensar os estudos da recepção dos clássicos no cinema. Então, thank you very much, professora Sandra, e nós vamos ouvir a Julia agora falando sobre esse mais recente e maravilhoso livro, Ovid, no screen. Obrigada, Julia, a palavra é sua. Obrigada, Rodrigo, pela apresentação. Gostaria de agradecer a todos pela presença, thank you all for your presence here today, e pelo interesse no nosso evento, e eu agradeço também aos meus colegas organizadores desse ciclo de debate, né, Cecília, Igor, Edson, e as monitoras que têm nos auxiliado bastante com relação às questões técnicas. Bom, foi a Cecília que me sugeriu falar sobre o livro recém-publicado do Martin hoje, né, Ovid on Screen, A Montage of Attractions, e eu agradeço a ela por essa indicação, né, e começo dizendo que o livro é monumental, né, não só em questão de tamanho, que ele tem 444 páginas, mas com relação à própria proposta, né, e por conta disso eu vou apresentar apenas alguns relances, né, e eu organizei a minha fala da seguinte forma, primeiro eu vou apresentar as linhas principais do livro, para que vocês possam conhecer o trabalho, também para suscitar o desejo em vocês de lê-lo, e aproveito aí para relembrar, né, uma mensagem que foi colocada no chat, hoje a gente conta com a presença também do editor do Martin, Michael Sharp, e ele, gentilmente, ele vai ceder com desconto os livros, vai vender com desconto, né, para quem escreveu um e-mail para ele, então quem tiver interesse aí nos livros do Martin, basta escrever. Bom, na primeira parte, então, eu vou apresentar o livro, e em seguida eu vou fazer alguns comentários expondo a minha interpretação à receita da obra. Como a própria Sandra já falou, esse livro, ele foi, de certa forma, gestado por sete anos, né, pelo menos sete anos, e as linhas condutoras que deram origem a cada um dos capítulos foram tópicos de um curso de extensão ministrado pelo professor Martin Winkler em 2013 na UFMG, né, como parte da programação do décimo primeiro Seminário Internacional Arcai, e foi um curso inspirador, que tive, à época, né, eu estava finalizando a graduação e eu tive o prazer de assistir a esse curso, né, e é bem interessante notar que, a partir da estrutura geral do curso, o livro se desenvolveu e incorporou análises de novos filmes, né, de modo a contemplar a menção a mais de 200 títulos cinematográficos dos mais variados diretores, e aqui eu coloquei a imagem exatamente aí da página de divulgação do curso no site do UFMG. Partindo do caráter visual da literatura antiga e dos vínculos entre narrativas verbais e visuais ao longo dos séculos, Winkler investiga a importância de Ovidio para o cinema. Em suas próprias palavras, e vocês têm o trecho na tela, o objetivo da obra é demonstrar a ampla afinidade de Ovidio com a cultura moderna em uma área até então negligenciada. E para o estudioso, tal afinidade se fundamenta, por um lado, no fato de Ovidio ter dado forma canônica a vários mitos e personagens mitológicas nessa sua grande obra das metamorfoses, mas mais do que isso, essa afinidade se expressa na natureza visual inerente à narrativa ovidiana, que a gente pode considerar como uma narrativa cinematográfica. O autor analisa a presença de Ovidio no cinema segundo duas linhas principais, que eu coloquei aqui também, o foreground ovidianismo, que seria uma espécie de ovidianismo de primeiro plano, que consistiria na transposição e transformação dos textos ovidianos para as telas, com a discussão de filmes baseados nas obras de Ovidio, e, por outro lado, a ideia do background ovidianismo, o ovidianismo de fundo, que seria a identificação de elementos clássicos em obras cinematográficas, não necessariamente de inspiração antiga, filmes que apresentam traços, personagens ou temas análogos àqueles em Ovidio. Bom, com relação à estrutura geral da obra, o livro contém como elementos pré-textuais dedicatórias em latim, escritas pelo próprio autor, e logo depois uma parte denominada adagios, que consiste numa lista de citações sobre cinema e a natureza das imagens, e é bem interessante porque essa lista adquire um caráter programático na obra, ela tem como tônica o aspecto criativo e poético do cinema e desde o início já ficam anunciados alguns dos principais pontos de reflexão que serão explorados na obra, como, por exemplo, as relações entre imagem e realidade, vida e arte, bem como a natureza poética e metamórfica do cinema. E o livro propriamente se divide em 11 capítulos, distribuídos em 5 partes, eu coloquei aqui os títulos de cada uma das partes e há um proeme ao início, lembrando que as obras da antiguidade elas continham o proeme para apresentar os seus assuntos principais e ao fim uma esfrags escrita em latim também, daqui a pouco eu vou colocar esse texto para vocês verem e aí eu gostaria de lembrar que esfrags em grego literalmente significa selo e era uma espécie de assinatura que os poetas escreviam nos versos finais de suas obras é um procedimento bastante usado pelo próprio Ovidio também e aí como veremos essas partes em latim elas têm inspiração ovidiana e aí o primeiro trecho em latim é uma dedicatória ao professor Frederico Oh que é descrito como ótimo estudioso do jogo de palavras de público Ovidio Nazão e aí a gente vai lembrar a célebre obra Metaformations do professor Frederico Oh em que ele analisa os jogos de palavras usados não só por Ovidio mas de outros poetas também do período Augustano primeiro e permanente mentor de marketing aprendiz das letras latinas e é bem interessante que o final dessa dedicatória ela contém uma citação de um verso de Ovidio um verso que está no Strícia na quinta elegia do livro primeiro que é um contexto de agradecimento do eu poético a um amigo que lhe prestou consolo e auxílio após o exílio então vejam aqui que fica anunciada também essa inspiração ovidiana nas inscrições em latim presentes no livro outra citação em latim logo no início também como elemento pré-textual e que é bastante importante diz respeito a essa espécie de dedicatória a coctô ovidio e a isensai e aí Marcos coloca os deuses manis os manis eram os espíritos dos mortos para os antigos romanos e muitas vezes os familiares prestavam honras aos manis era algo da cultura romana isso então ele dedica também aos deuses manis de Públio ovidio nasão ilustre cantor das metamorfoses experiente e receptor de amores de Eisenstein excelente diretor e crítico da arte cinematográfica e de Cocteau maior artífice órfico das letras pinturas e imagem e movimento e não é por acaso que esses nomes aparecem aqui essas figuras são fornecedoras de boa parte da matéria tratada no livro mas além disso são principalmente modelos para estruturação e organização da obra como eu pretendo demonstrar daqui a pouquinho para vocês a primeira parte do livro introduz os conceitos chave que vão fundamentar as discussões posteriores e diante da variedade terminológica para designar adaptações visuais de textos literais adaptação de literatura para cinema Winkler propõe um termo mais amplo e denomina o processo de cinematamorfose inspirado pelas metamorfoses de Ovidio eu coloquei aqui a imagem de duas traduções já existentes aproveito para já fazer a propaganda que o Rodrigo nosso moderador está fazendo uma tradução poética da obra e quem não leu eu recomendo muito a leitura dessa belíssima obra a Sandra já colocou os versos iniciais facilitou a minha vida aqui que se trata de um poema de 15 livros que reúne uma série de mitos de transformações que são narrados desde a origem do mundo até os tempos do próprio autor como o próprio Ovidio afirma no poema no proêmio do poema e a noção de cinematamorfose proposta por Martin Winkler engloba dois direcionamentos diz respeito a adaptação de textos clássicos para o cinema transformar a literatura em cinema mas tem também como propósito aplicar uma perspectiva fílmica à literatura greco-romana ou seja reler a literatura greco-romana a partir do cinema outro conceito importante proposto nessa parte inicial do livro é a ideia de montagem de atrações cunhada a partir da noção de montagem de Eisenstein a expressão é usada para caracterizar a forma com que o ovidianismo ocorre no cinema nessa presença de ovidio no cinema que é bem ao modo de um mosaico no qual passado clássico e presente são postos lado a lado e a primeira parte do livro ainda contém reflexões sobre a plasticidade do estilo ovidiano que pode ser considerado um estilo filme a possibilidade de transformar narrativas das metamorfoses em roteiros cinematográficos o próprio Martin Winkler faz isso ele cria roteiros cinematográficos a partir de alguns episódios míticos das metamorfoses e a demonstração do poder visual desse poema na segunda parte o autor investiga as relações entre o ovidio e cinema nos momentos iniciais do desenvolvimento dessa arte principalmente com base nas contribuições do poeta italiano Danuncio que tentou transpor o episódio de Daphne e Apolo um episódio que está no livro primeiro das metamorfoses para o novo meio cinematográfico e esse é um momento de destaque porque Danuncio reavaliou seus julgamentos negativos inicialmente ele tinha muitos preconceitos contra o cinema recém surgido e ele reavalia esses posicionamentos depois de associar o cinema ao vídeo e a ideia de metamorfose isso acontece via uma pintura de um pintor italiano do século XV que é o Polaiolo e aqui eu cito um trecho do Danuncio que está presente no livro do Winkler diz o seguinte nunca parei de pensar no delicado braço de Daphne transformado em um ramo frondoso a única e verdadeira virtude da câmera filmadora é a metamorfose e ainda afirmo que Ovidio é o seu poeta bom seguindo um pouco a terceira parte do livro aborda de modo aprofundado as transformações operadas pelo cinema e sua relação com alguns modelos de metamorfose ovidiana e o ponto de partida é o caráter essencialmente metamórfico da sétima arte o cinema ele se fundamenta na combinação de imagens estáticas que são postas em movimento então o cinema se funda na ideia de metamorfose Winkler percorre a história do cinema colocando em destaque momentos relacionados a exibição de metamorfoses nas telas como o cinema mágico de Mellier potencial das animações de Harry Halsen e os novos efeitos proporcionados pelas imagens computadorizadas com isso o autor assinala que o cinema não só coloca metamorfoses em cena mas também ele próprio sofreu metamorfoses técnicas ao longo do tempo e com base nas metamorfoses de Ovidio o autor também propõe alguns padrões para descrever tipos de transformações que ocorrem em filmes e são elaborados conceitos como por exemplo o efeito pigmalião que basta pensar no mito de pigmalião e galateia que seria a transformação de uma estátua em ser humano isso seria o efeito pigmalião ele também propõe um efeito dédalo ou efesto que seria diferentemente a transformação o ato de dar vida a um ser inanimado mas aí não se torna um ser humano como se fosse um androide ou um autômato que ganha movimento mas não se torna humano e também o efeito medusa que seria o oposto a transformação a petrificação de um objeto animado além disso o autor analisa filmes que dialogam com as metamorfoses por abordarem transformações de corpos humanos em animais ou bestas selvagens e tem uma instigante análise do filme Cisme Negro e também o enfoque em vários filmes de terror e suspense em que um humano racional se transforma em besta selvagem a quarta parte é a única que apresenta três capítulos e seu enfoque principal é a recepção cinematográfica de episódios ovidianos de temática amorosa então são analisados filmes que retomam o mito de Orfeu e Eurípides presente nas metamorfoses que eu coloquei apenas dois exemplos o Orfeu Negro inspirado na peça Orfeu da Conceição do Vinícius de Moraes e também coloquei o Todas as Manhãs do Mundo que dá uma perspectiva mais visual mais musical sobre a figura do Orfeu pensando que a gente tem como personagens compositores do período barroco os grandes gambistas de São Colombo de Mahan Marais mas são mencionados muitos outros filmes sobre Orfeu e Eurídice e são investigados filmes também que envolvem cartas ou que apresentam uma natureza epistolar e esses filmes são relacionados às cartas de amor das heroínas ovidianas e uma outra obra de Ovidio as heróides que o grande destaque é o filme Carta de uma mulher desconhecida ainda nessa parte por fim são apresentados filmes que dialogam com a Ars Amatória essa obra Arte de Amar do Ovidio que teria causado teria sido um dos motivos do suposto exílio do autor para os confins do império ele diz que foi exilado por causa de um Carmen et Error e o Carmen seria um poema e um erro o poema seria propriamente a Ars Amatória e são analisados no livro do Martin Winkler em detalhes esse filme Arte de Amar de um diretor polonês o Borowski que é um filme com grande matiz erótico e tem a particularidade de ter Ovidio como personagem então essa figura que vocês veem aí na imagem é o ator que desempenha o próprio papel do Ovidio e também o filme do Kubrick de olhos bem fechados e aqui a última parte da obra coloca em destaque a ideia de mentempsicose quem está assistindo aqui aos encontros desde o princípio a gente teve o segundo encontro a gente teve uma sessão que abordou esse tema da transmigração de almas que é um assunto que está presente no livro 15 das metamorfoses com o discurso do Pitágoras e então o Martin Winkler ele vai abordar a questão da mentempsicose no cinema e fornece uma interpretação da mentempsicose como um tipo de metamorfose que se associa à própria essência do cinema e à natureza da animação e aí vale lembrar que em latim o termo anima significa sopro vital e animação então é exatamente isso é aquilo que adquiriu um sopro vital e foi posto em movimento além disso o autor identifica o retorno de Ovidio em várias obras cinematográficas contemporâneas e termina o livro com discussões detalhadas sobre a questão da imortalidade conferida pela arte a partir da análise da trilogia órfica de Cocteau é bem interessante que o próprio Cocteau se torna personagem do seu filme do seu testamento digamos assim as relações entre Ovidio e cinema não são de todo novidade já em 1979 o Ítalo Calvino atribuiu às metamorfoses Ovidianas um princípio cinematográfico e ele diz o seguinte as metamorfoses são o poema da rapidez tudo deve seguir-se em ritmo acelerado impor-se a imaginação cada imagem deve sobrepor-se a uma outra imagem adquirir evidência é o princípio do cinematógrafo de modo semelhante a gente tem um contexto brasileiro o Augusto de Campos afirma que em poucas obras literárias são tão cinematográficas e que nas metamorfoses tudo é cinema movimento puro ação feita poesia podendo-se considerá-las o grande thriller cinemascópio em 15 livros da literatura latina bom nesse contexto de aproximações entre cinema e Ovidio o grande mérito do livro de Martin Winkler é ter fornecido um estudo exaustivo e sistemático a respeito da recepção de Ovidio no cinema e eu diria que assim como as metamorfoses podem ser consideradas uma enciclopédia do mito reunindo as mais variadas narrativas da tradição mitológica o livro de Winkler é uma espécie de enciclopédia da presença ovidiana em obras cinematográficas e isso fica evidente não só pela grande quantidade de filmes mencionados como já disse são mais de 200 filmes mas também pelas inúmeras notas e pela extensa bibliografia referida e ao colocar Ovidio na tela Winkler oferece uma obra duplamente ovidiana e duplamente cinematográfica a meu ver o livro não apenas aborda Ovidio e o cinema enquanto temas no âmbito do conteúdo mas ainda explora formalmente em sua estrutura procedimentos ovidianos e cinematográficos e aí no que concerne Ovidio ele constrói uma nova versão da história do cinema com base em uma perspectiva ovidiana de modo similar àquelas histórias literárias que segundo o teórico estudioso de intertextualidade latina Stephen Hines os autores latinos constroem suas obras só para exemplificar isso para você vocês rapidamente o Ovidio no livro 2 do Strícia constrói um catálogo de obras e autores o contexto é que o poeta busca defender suas obras amorosas contra as acusações de imoralidade como eu mencionei antes teria sido uma das causas do suposto exílio e para isso ele demonstra que toda a poesia anterior tratava igualmente de assuntos eróticos mas não sofreu nenhuma punição apenas Ovidio foi exilado por causa disso eu coloquei aqui como exemplo a leitura erótica que ele faz do Homero ele afirma o que é a própria ilíada se não uma adúltera por quem houve luta entre amante e marido ou o que é a Odisseia se não uma mulher por amor assediada por muitos homens enquanto se ausenta o marido ele personifica Ilíada como Helena e Odisseia como Penélope e aí eu diria que esse mesmo procedimento usado pelo Ovidio de reler a tradição literária sobre um viés amoroso é usado com outro objetivo obviamente no livro de Martin Winkler ele coloca em prática esse procedimento depois relê e reinterpreta a história do cinema segundo um viés ovidiano e mais do que isso ele ainda alude a versos de Ovidio como ocorre na dedicatória inicial que eu já apresentei para vocês mas também nas fragues ao fim do livro aqui é o trechinho o livro ele termina com essas fragues e diz o seguinte uma obra que nem a ira dos críticos nem a velhice voraz poderá apagar e o nome de Ovidio será indelével e por todos os séculos graças à fama se algum bem em nossos filmes viverá se ganhei fama por essas páginas ou por teu favor com direito dou-te graças bom leitor o mais interessante aqui nesse texto é que ele faz uma colagem ou uma montagem a gente poderia dizer aproveitando aí o Eisenstein do final das metamorfoses que é essa parte marcada de marrom e os dois últimos versos são versos de uma das elegias do Cícia que não por acaso é a elegia chamada de elegia autobiográfica e aqui eu coloco a inspiração ovidiana vou ler também a tradução e vocês vejam como tem esse diálogo então o Martin ele faz uso de um estilo ovidiano nós poderíamos dizer ergui uma obra que nem a ira de Júpiter nem o fogo nem o ferro nem a velhice voraz poderá apagar e meu nome será indelével e por todos os séculos graças à fama se alguma verdade nos presságios dos vatos viverei e aí o trechinho dos Trícia se ganhei fama pelo poema ou por teu favor com direito dou-te graças bom leitor então a gente pode falar de uma estrutura ovidiana eu diria do livro assim como uma estrutura cinematográfica e no que diz respeito a essa estrutura cinematográfica merecem destaques os títulos de capítulos e sessões que evocam procedimentos da sétima arte então fade in fade out end credits ou então que aludem a expressões ou títulos de Eisenstein então o livro menciona um sentido fílmico de Ovidio e o Eisenstein tem uma obra o sentido do filme ou então a própria expressão não de Ovidio mas com Ovidiano que aí se inspira em uma afirmação do Eisenstein a respeito do Pushkin a grandeza de Pushkin não está nos filmes mas quão fílmica e já chegando no final da minha apresentação vale ainda destacar que a capa do livro traz uma ilustração de Cocteau retratando Orfeu com a Lira Orfeu é o principal símbolo para a poesia na antiguidade clássica é o arquétipo que inspirou artistas posteriores como Ovidio e Cocteau e é o exemplo de poeta que imortalizou por meio do seu canto a figura da sua amada e a própria poesia Ovidio Eisenstein Cocteau o Winkler estrutura sua obra à maneira desses grandes mestres da poesia do cinema e do canto e não por acaso são exatamente aqueles três artistas referidos nos agradecimentos iniciais do livro por trás da aplicação dos textos ovidianos ao cinema e das teorias construídas a partir deles o livro revela premissas teóricas atuais e de extrema relevância como a possibilidade de reler os clássicos sob um viés cinematográfico e contemporâneo Winkler coloca em prática a possibilidade de um autor criar borjianamente seus próprios precursores aqui eu penso no texto do Borges Kafka e seus precursores sem os limites de uma linearidade temporal o cinema faz-se precursor da poesia de Ovidio assim como Ovidio simultaneamente pode figurar como um dos precursores do cinema Winkler propõe interpretações inovadoras de diversos filmes e da própria história do cinema ao relei-los segundo a ótica ovidiana ao mesmo tempo também efetua uma leitura inovadora da poesia de Ovidio ao relei-la sob o viés cinematográfico e rompendo as barreiras do tempo o autor obtém o êxito de colocar Ovidio nas telas Ovidio on-screen num livro essencialmente cinematográfico é isso muito obrigada pela referência da minha fala Thank you so much Julia for your wonderful talk about this book for this introduction of the book for Brazilian public who hasn't already read it so I think it's really something that must have instigated many people here to go and read the book and now I think we can go to the debate in which Julia and Sandra are going to talk with Martin. Martin can answer to these very beautiful presentations. Thank you so much. Who will start? Is it Samra and Julia or Martin would like to start speaking? May I start very briefly with a few preliminary remarks? First, I would like to thank very, very deeply everybody who has participated so far and I hope will continue to participate in this roundtable discussion, particularly also the organizers who are friends of mine, most of them, actually all of them, for doing this and for giving me the honor of being part of this series of Myth in Cinema, which is a subject, as you will have known and found out by now, a subject that is very dear to my heart. I am very greatly honored by the time, energy, effort, everything, interest that everybody has invested in the subject and I'm also greatly touched. Well, having said this, I would like to add two more things. First, I hope that in the rest of this discussion, you will not continue calling me professor and whatnot. Simply call me Martin. Can we agree on this? Thank you. Obrigado. Secondly, you've just heard one of my very few words that I know in Portuguese. I confess this with great shame because it's now 10 years since I first came to beautiful Brazil, as Sandra has kindly pointed out, and my knowledge is still extremely restricted. I do know a few important words such as pangia and feijoada, and I do have a particular favorite, my number one favorite word in Portuguese, which you would probably never guess unless you'd been there at my discovery of who I'm referring to, and this is, are you ready? Capivara. Now, having said this, perhaps I can turn over to Julia or Sandra the floor, perhaps for a first question, and I hope that the other participants who are visiting our long distance will as much as possible participate too. Thank you. Thanks, Martin. It's actually a very good choice, Capivara. I think so too, yes. Julia, Sandra, who would like to start? Julia? Will you, Julia? I would like to ask you a more theoretical question about the book, but if you want to ask a question before, Sandra. Okay. Oh, Martin, when you said Capivara, I thought it would be another word. Capivara. I thought that you would think so. I would say not Capivara, but Capirinha. Perhaps you could say that it was a sub-Ovidian wordplay. So, I feel free to talk to you like that, because you told us to call you Martin. Yes, of course. And so, thank you. I would say, Martin, as I tried to show, there wasn't a gap. Every year you came to Brazil, and then we have this kind of spread and talking, and we knew your books probably since the beginning, some of them, and the development. And I would ask you if you think this along those 10 years, can we say there was a kind of two-way road between you and the Brazilian reception studies? What would you say about that? I would certainly agree. It's a two-way street, and if I have contributed a little bit in my presentations, my talks, my mini-cursos, or whatever, to people's interest in antiquity, literature, and culture, and also in the cinema, then the immortal gods have not put me in vain on this earth. At the same time, I'm very happy to say this publicly, and it's sincerely said, and I mean it, I have learned a lot in return, too, from people like yourself, Sandra, Cecilia, of course, Julia, and everybody else who has come, participated, asked questions, engaged me in informal conversations afterwards over a glass of chop or a capirinha, not a capybara. So that certainly has been a mutual sort of, you know, in both directions, absolutely. I am sorry to say that before I came to Brazil in 2011, I didn't know very much about your country, except that it's very large, very beautiful, and very famous for soccer and football and so on. But I had no idea about the academic side, particularly classical studies, literature, philosophy, history, and, of course, also the interest in cinema. So I have, over these 10 years, learned a whole lot. I think that is, to some extent, at least reflected in the book, too. Let me just mention one example. The mini-curso that I gave in 2013, which was one of the earliest, my earliest endeavors on the subject of Ovid and film. I had started a little earlier, otherwise I would not have been able to present, you know, the material that I did at that time. But I was far from halfway through, let alone finished and such. And my discussions afterwards have made that clear that there was a lot more. The one particular example that I would like to mention is the Brazilian film Ascensas de Deus, which Cecilia kindly pointed out to me. And I think she even provided me with a DVD, which was also an eye-opening film. That's something, for instance, that I would have been ignorant of, unaware of, altogether. And if it had not been for this example, for instance, of that kind of mutual helping out further and such, the book actually would probably be somewhat diminished, or much diminished. Yeah. So I'm particularly grateful to those of you who came to this first mini-curso on Ovid in 2013, stuck it out patiently, survived it, apparently, and then even talked to me about it. So thank you. That was very, very important for me. Absolutely. Yes. Thank you, Martin, for your kind answer. I hope everyone could. Espero que todos tenham entendido a resposta. Muito obrigada. Thank you. Well, thank you, everybody. Julia? May I ask you the theoretical question? Because I'm really curious. You say that your procedure is positivist and evidentiary, but I think this is quite modern. And when you say, when you propose a cinematic reading of Ovid, I think this is modern. I don't know if I can say, even postmodern, maybe. I wanted to understand why do you call it positivist or evidentiary? And you mentioned also Ovidian theories, but I wonder if they wouldn't be, after all, Martin Winkler's theories on Ovidian poetry. Before I try, thank you for the question, Julia. Before I try to answer this, let me say for everybody's background information that Julia currently provided me a brief outline of of her presentation in English. And so I could prepare a little bit for my responses. And when I saw this question of hers in her outline, I was at the same time very happy because I think it's a very good question. And I was a little bit, well, not sad, but I felt a little bit nonplussed because if I were to answer this convincingly, I would probably now have to talk for half an hour without any break and without anybody else getting a word in. And I don't want to do that. So in principle, Julia, let me put it this way. I don't believe in theory or anything else, for that matter, in a kind of fervent, religious, dogmatic way. I started when I wrote my dissertation on the Roman poor juvenile, I applied a modern literary theory to that, the persona theory. And in my later work on juvenile, I never did again, or on anybody else, any author that I wrote about afterwards. Which means what I try to say by this evidentiary kind of aspect is that I watch something, I read something, I go to the theater, I go to a museum, looking at pictures, whatever else. And if I'm lucky, and I often have been, if I may say so, I see a connection between, let's say, the film and an Ovidian or whoever else is, it might be Homeric, Virgilian kind of theme. And in the course of time, this just letting things happen to me, reading something, as I said, or watching a film, not with the intent of what can I say about this, or what theory can I apply to this? Should I look at this or write about this from a structuralist, deconstructionist, psychoanalytical, feminist, neurotological point of view? I try to let the work say its things, speak to me. And if I'm lucky, then I can think, I can make a connection. That's what I meant by positivistic or positivist and evidentiary approach. The work is there first, in my case, mainly a film. And of course, the background to that is very strong background, is the classic literature, Homer, epic tragedy, or of it, as the case may be. And the theory that I, in that sense, I apply, one could perhaps almost call common sense. Or let's say the connections is prompted by common sense, by commonalities perhaps, between a modern work and an ancient text. Sometimes I hear this from students too. Sometimes the question is, well, they didn't, Greeks and Romans didn't have movies. How can this be cinematic? How can you say Homer is a kind of grandfather or godfather of cinema? It doesn't make any sense. It's anachronistic at best. At worst, and they usually don't say this. They mean to say it's stupid. And that is my challenge, intellectual challenge, to show them that it is not, that it need not be intentional. But if there is a connection, if you can make it, demonstrate it, perhaps not necessarily prove it, but show that it makes sense to look at this, then I think it's justifiable. Consider, for instance, the one chapter in the book on Max Offitz's film, Letter from an Unknown Woman, which I've linked to various letters of its, not all of them, but very, quite a number, that fit the theme in, you know, women left by their lovers writing to them without knowing whether the person, the Adel C, would ever read it or receive it even. The dramatic situation, in other words, in both situations, in the ancient, you know, of its mythical letters and the fictional character in Offitz's film, which is based incidentally on a novella by the Austrian author Stefan Zweig. The narrative starting situation is so strikingly similar that I thought this is something that is worth looking into. And in the process, when I was working on this chapter, yeah, watching the film again, reading of it, reading and rereading, watching and rewatching, I realized that a strong connection actually could be made. I was very happy about that because that is one of my favorite films of all time. I think it's just beautiful. In any case, that is my approach. Now, you were kind enough, Julia, in your presentation to refer to my one sort of sub-chapter heading, not Ovid, but How Ovidian. And you also kindly, thank you for this too, mentioned that this is a sort of adaptation of a phrase by Eisenstein, when Eisenstein looked from the cinematic of filmmakers, a very experienced, very great filmmaker's point of view, at the works of the poems of Pushkin, the great Russian poet. He did very similar things with the French authors, particularly Émile Zola and Balzac. And he had a kind of cinematic perspective on this literature that was written before the first film was ever made, or the camera and the projector were even invented. So that, I think, is perhaps also a justification. I'm not sure if one could call it a theory in the modern abstract sense, such as psychoanalytical theory, or neurotology, or whatever else. But if you remember the, as I'm sure everybody does, the literal meaning of the word theory, theoria, from the Greek word thea, looking at something, watching something, observing something, hence theater, in the theater, the watching space, the viewing space, with the stage with actors, epic poets, I'm sorry, tragic poets, comic poets too, composing lines, working with the stage and the actors and so on. Then if you look at a work from a classic perspective, in this, in my case, now recently, Ovidian, earlier sometimes Homer, Virgil, and Tragedy, then I think in that sense, yes, that is a theory. It's a way of looking at something, perhaps even something that in a way that has not really been employed before. So let me cut short this answer by quoting Eisenstein one more time. And Eisenstein, I confess, and Julia already figured this out herself, is one of my great heroes in creativity and intellectualism, particularly in cinema. He said in a different, completely unrelated context that had nothing to do with Ovid, and not even with literature. But it is a Greek context, because it deals with the Acropolis, on which he also wrote at one point. And that is why I have the Acropolis in the background picture in this Zoom meeting. He said, and I quote this, what did it say? Here it is in English translation, the way I read it. All I ask is that you look at it from a film, with a filmmaker's eye. And the it that he had in mind, in this case, is Greek, Periclean, fifth-century Athenian architecture. And again, there were no filmmakers or anybody like that, later on. But it makes sense to look at even architecture. And this is something I've been working on separately, so I don't need to go into this this year. Or literature, particularly Ovid. If you look at this from a filmmaker's perspective, how would this work? How could this work if you were to adapt it faithfully to the screen? Many of the adaptations of literature to cinema, or ancient, medieval, later, are rarely faithful. They take liberties, as often they must do. But if you want to do this very carefully, it is possible, particularly with something like Ovid's Metamorphoses. That's why in an earlier chapter, in an early chapter, I've tried to take two stories from the Metamorphoses, and adapted them, quote-unquote adapted them, one into a screenplay, and one to point out the great visual quality of it. And this is nothing new. Everybody who has ever read Ovid, or written about Ovid, people have said, he is like a verbal painter. The visual quality inherent in Ovid is so striking, that the painterly analogy today is still correct. But I don't think it's the best one. Because now, since 1895, the birth of cinema, we have another way of looking at literature. And this is another, perhaps, a theory. The British art critic, and I think also novelist, he was a filmmaker himself, John Berger, in a book called, a very influential book, called Ways of Seeing, said at one point, the invention of the camera, and he meant actually the photographic camera rather than the film camera, which, you know, which of course preceded the birth of cinema. The invention of the camera changed the way people saw. And I think that's very true. So, let me close in a slightly preachy manner, there is no reason that I can see. Why people should not now see Horan, Theoria, and whatever, see classic literature with a filmmaker's eye. Or not so much a filmmaker's eye, as Einstein said, and yeah, of course, an eye that he had, because he was one, but a film viewer's eye. We go to the theater, we go to the theater, we watch movies, stream videos. Is that not, is it not almost necessary these days to change our way of seeing classic literature, and not only seeing it in our mind's eye, which of course we do too. As Aristotle says in The Anima, On the Soul, the mind never thinks without an image. Human nature is inherently visual oriented. So, since 1895, particularly now that the cinema is over 100 years old, 120 or so, it behooves us, particularly interpreters, scholars, teachers of classic literature, to take that into consideration. And I think it can be a very useful way to show students, or everybody else, or each other, or ourselves, how beautiful, how profound these works really are. Can I say one last thing? You might say, well, hundreds of books have been written about Virgil, and Homer, and Euripides, and Ovid, and Shakespeare, and whoever. So what's new? Maybe not a lot. But there's always something new to see, to observe, if you know how to read and how to look. So this kind of close reading, how comes my peroration, so to speak. This close reading is, I think, the essential responsibility that we have these days, especially if we are teachers. Have I sort of answered your question, Julia? At least? I hope you've not been disappointed. Because it's... Thank you very much. I think I agree with you about the close reading, the importance of it. And this is a way of evidentiary, of course, procedure. But I think that you are also postmodern, but not in the bad way. Not in the bad way. Thank you for adding that to the final question. No, really. Because when you talk about reading the classics through the vision, the eyes of cinema, for me, this is like, this is the anachronism, but not the negative anachronism. This is the positive anachronism about what the Uberman talks. So I think this is kind of postmodern too. Yes. With that, I agree too, certainly. Good point, Julia. Thank you. That's good. Very nice. Thanks, Martin. Thanks, Julia and Sandra. Before I go to the discussion with the public, if we have some, I would like also to listen to Cecilia. She wants to say a few. I have a few thoughts myself and maybe a question for Martin, kind of a personal question, because I think the approach you use in your book, I think it's extremely valuable, exactly for the reason you mentioned in the last, in the end of your last talk here, because of this idea that we can use, we can make use of different ways of looking into those texts. And I have been thinking for a long time about a poem that I actually love and teach a lot, which is the Aeneid. And Virgil's epic, for me is extremely cinematic. And I can't actually understand why we don't have, you know, good productions of the Aeneid on screen. And maybe, I don't know, every time I read it, I see a script for a Netflix series or something like that. And I was wondering if you, if you have the same opinion about the Aeneid and the way it's sometimes cuts scenes in a very striking fashion. And how you think, for example, your view on Ovid, Ovidianism as something that's cinematic and a way of looking into texts, how that would apply to Virgil and also maybe how that would have been a kind of an inspiration, a cinematic inspiration for Ovid. I don't know. These are just some thoughts I had now, and I'd like to hear. Well, thank you for bringing up this subject, Rodrigo. And yes, I think too that it's even cinematic. There's no doubt about that. Consider just for one random example that just popped into my head. The final duel between Aeneas and Turnus. That is ready to be adapted practically as, you know, the lines are virtually a screenplay. The same is true, obviously, for the duel between Hector and Achilles in Homer. Absolutely. Ancient epic in particular, you know, a sort of long narrative myth-based or sometimes history, best stories. Sort of cry out for this. The imagination that I think particularly epic poets... Yeah, and I also think about... Sorry, I was mentioning the example of, for example, Volk can go into work into his workshop. Yes, 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 yes. Good point. Yes, of course. Yes, yeah. Ancient myth and ancient epic in particular, I think, is sort of, you know, the preeminent case or argument that I could reduce for this kind of approach. Let me add, since I'm on the subject, this was even pointed out somewhat in, yeah, with the proviso that it's not cinematic because they didn't know anything about this. Homer was called the greatest of painters. Now, we might say Homer is the greatest of filmmakers or virtualists. It doesn't matter which one it is, but they are all inherent, innate, the way Julie and I discussed this briefly before, are kind of cinematic. The kernel, the nucleus, the seed, is already there. The medium, no. But the imagination, yes, absolutely. Now, before I hawk the time, let me just add that there is one screen adaptation of the Aeneid, which is pretty... which is more faithful than virtually anything else that has been done to Virgil on screen, which is not that much. There is a Steve Reeves movie in which he plays, or two actually, in which he plays Aeneas, which is very loosely based on Virgil, but there is a six-hour Italian television production for public television called Aeneid from 1971. You can probably find some of it on YouTube or so. It's not very well known. And it was made by an Italian director called Franco Rossi, who two years earlier had made an adaptation also in six hours for Italian public television, with European cooperation at that time, of the Odyssey. It's called Odyssea, and that one you can find on on YouTube, although I think it's in a French dub or something like that, or Italian dub, Italian with French subtitles. And that, that Odyssea is the most faithful adaptation of classical literature that I have ever seen. It's also my favorite Homer film of all. It's an unbelievably beautiful, gorgeous, terrific film. So this approach is possible. The Aeneid by Rossi is not quite as good. He perhaps wasn't quite as as inspired. I like it, but it has some weaknesses. On the other hand, the episode in Carthage, Aeneas and Daido and so on, is heartbreakingly beautiful, very, very moving, gorgeous. The second half is not quite as accomplished, but let me leave that out. So these things are possible. Presumably, here you had somebody, Franco Rossi, who felt a kind of affinity for this, for this kind of approach. And it paid off beautifully in this Odyssea, but not quite as well in the Aeneid. So let me stop here before I continue talking the limelight. But thank you for bringing up the subject of Rodrigo. Very important. Yes. Thank you very much. And also found the link of the series. I didn't know about that. Thank you very much. Okay, good. And I posted it on the chat. Cecilia, would you like to say a few words? Well, thank you very much. Thank you very much, Martin. I would like to just to make a brief commentary about one of the meetings Sandra talked about. is this one, Jornadas Óficas. I just put the website. You can visit it. Vocês podem visitá-lo, website. And this meeting was suggested by Martin. Martin. I remember we were talking around Lagoa da Pampulha, and I think he was watching Capivaras. A gente tava andando na Lagoa da Pampulha. É um lugar onde eu sempre levo os convidados pra Vila Lagoa, a igrejinha da Pampulha, the Pampulha Little Church. And Martin said something like, Cecilia, let's do something for these students. E ele sugeriu, a gente pensou em alguma coisa e eu falei, então, que tal o mito de Orfeu, que é um mito tão conhecido e há tantos filmes, né? How about Orfeu's mit, because we have a lot of films about it. And then we did in six months, and this was great because these students, they present, né? Around 14 students. We have also some keynote speakers like Martin, Fabio Vergara, Yara Martin, né? But the students, they were shared by some colleagues like Sandra, like me. Os estudantes falaram, foram orientados, nós assistimos a todas as falas deles, né? Vocês podem ver toda a programação nesse evento. And I think this was one of the great moments for the student to look in another way, let me say. Like Martin said, you have to learn how to look, né? You always have to do this. And I remember a comment made by Oliver Toplin in the book Greek Fire, Fogo Grego. We have to go back to Greece. We have to go back like Orfeu's, to take the risk and to look back. Even if you're lost, né? So, we have to look back, even if we lose something, but in fact, we never lose. We go back to Greece and look back to Greece and bring a new Greece. You look back, you look to this Greece that we have now in behind Martin, the ruins of this Greece that you are always looking for, also. So, and I think very much Martin and also other people to help us to bring new looks, let me say. I would like to finish my, I'm a bit confused, sorry, but I would like to finish, thank also Julia. Julia, thanking here, I think I would thank all the students that have been with us for so many years. I met Julia 11 years ago in the first conference in Ouro Preto. And since then, Julia has followed me and I thank you for following me. I follow her too. And I saw Julia from undergraduates now as a professor. Thank you, Julia, for reading Martin, for being with us and thanking you. I thank all the students. And when I remember Martin telling me, let's do something to students too. I'm really thankful for him. I'm really thankful for this. So, I thank you very much Martin for having helped us so many colleagues and ourselves to read another Greece, and to see another Greece. And I would like to finish by giving a good news. I have a good news. Martin just finished a paper. It's not a paper, it's almost a book. Eight pages, 80 páginas de um artigo chamado sobre Acrópolis Eisenstein, que vai ser publicado num livro organizado por mim e pela Lorena Lopes, desse evento que houve na Grécia, né? Sobre o antigo, o novo mundo e como olhar a Grécia. E em breve a gente espera ter esse livro, né, com um dos artigos, que é esse artigo do Martin. E eu agradeço muito a ele por isso também. Martin, thank you very much for not only all the time to came to Brazil virtually or presentially. We hope you can return to see more capivaras, to drink more caipirinha, and thank you also for all our papers. And now I pass to Rodrigo to give the word to other people. Thank you. Thank you, Cecilia. Obrigado, Cecilia. Well, if you have any questions or comments you would like to say, you can speak here, everybody, or post in the chat. While we wait to propose any questions or to pose any questions, we can listen to Martin comment on what you said, you know, by Cecilia or anyway. And if nobody would like to say anything, I would like to thank you so much, Martin, for this wonderful evening. Well, it's been my pleasure. Not today only, but all the times I've come. And Sandra, to be so fruitful and for everybody involved. So thank you very much. Thank you, Rodrigo. Thank you, Julia. Thank you, Martin. Thank you all. Well, thank you too, Sandra. You are the only one to do things like that work so well and so beautifully. Congratulations, Cecilia. Thank you. Well, Sandra, it's very easy to work with a lot with a wide bunch of very nice people and people like you. It's very easy to work with people so wonderful people like all those who were here in this event, all those friends, colleagues who came to Brazil, who still are here, the students, the monitors that helped us so much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you to everyone. todos, Martin Edson asked me to give his heartfelt apologies for not being here, but he will write to you and thank you very much. E eu já anuncio para aqueles que querem ver um pouco mais de cinema, ver o Martin, a Julia, o próximo evento será em maio na Aliança Francesa de Brasília, talvez de Belo Horizonte, online sobre cinema francês. E em setembro nós teremos novamente o Martin com vários outros professores no evento sobre mito e cinema. Então, pelo menos online, a gente tem a possibilidade de continuar falando de filmes, assistindo a filmes, vejam filmes e escrevam também sobre filmes. Então, leiam, vejam, escrevam. E agora eu dou a última palavra para o Rodrigo, o Martin, para falar, para falar. Obrigado. Obrigado, Cecília. Parabéns por esse evento maravilhoso. So, Martin, would you like to say some few words for us? Well, before we fade out, to use cinematic term again, let me show you a preview, not of coming attractions, but of present attractions, something that I just got, which is, can you see it? Which is this? No, we can't because of the background. Oh, I'm sorry. It's a DVD of a film called, of it, The Art of Love, which came out last year and, and it's now on DVD. I mentioned it briefly in the book, but I couldn't say anything about it because it was not yet finished. so I wanted to mention it simply to show you and this is both good and bad. It never ends. The good thing is that it never ends. There's always more, particularly with the proliferation of visual media. It's bad because somebody like me can never catch up or never, you know, never consider and include everything. But that perhaps is an intellectual challenge to future generations of teachers, professors, and particularly students to continue. The classic tradition is alive and well as I think we all agree. And I think we can keep it alive and well by studying it, contributing to it, you know, teaching it, and so on. And having said that, I would also like to say practice my bad Portuguese on you one last time. and say not only that I miss capyvaras, but I also miss all my Brazilian friends in particular. Some international friends I've noticed were present too. It would be nice to see those again in person also. So let me close by saying muito obrigado, Arturoz. Boa tarde, boa noite, e boa kinema, ou cinema, pero. Obrigado. Thank you very much. Thank you, everybody. This was very terrific. Thank you. I'm very touched. Thank you so much, Julia, Sandra, thank you, Cecilia. Obrigado todos por estarem aqui, mais uma vez também por me convidarem. e acho que isso é um gratuito. Can I just add that if anybody would like to get in touch with me, I'm easily to find my email addresses at the GMU department site. So feel free to send me a message if you have a question, if you can, if I can do anything, whatever. That'd be very nice too. So it's an open invitation, not a requirement, of course. Okay. Thanks very much. Thank you again, everybody. Posso só dar um aviso final da organização? Além de agradecer a todos, muito obrigada pela moderação, Rodrigo, obrigada a todos pela presença. Apenas um aviso para quem tem preenchido as listas de presença e tem interesse nos certificados, eles provavelmente ficarão prontos no início de maio, tá? A gente vai informar por e-mail sobre os certificados assim que eles estiverem disponíveis para vocês. Obrigada, Ingrid. Well, the end. Not all. It's a shame we don't, we can't go to, you know, the path later. I will be back. Yeah, so let's, more of it, less COVID, right? I think it's a kind of an old joke, but anyway. OK. Thank you, everyone.